MÚSICA 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 É o meu maior prazer, vendo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que gostou do coração, consagrado, nunca amado, sempre amado, mais portado, nunca é o meu. Jesus, eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo, ele brinca, ele é fio. É amigo! O Flamengo é oficialmente campeão carioca de 2024, o 38º título e um título invicto para a história do clube de regatas do Flamengo. Música Música